Se eu ouvir alguém usar um Little Scores Trick, o que dá parte? Só vou dar um aviso. Uma bot. Ai, 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 uuuhuuu. Claro que um bot não tem skill para usar uma arma, mas para mandar direct impact de bazooka já tem. E como é que é pessoal? Sou eu Savage ou Simão e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Desta vez vamos tratar aqui de uma questão importante que é, e se o Call of Duty 2018 ou Black Ops 4, como lhe quiserem chamar, não for um bom Call of Duty? Primeiro vamos definir o que é um bom Call of Duty. Para mim, na minha opinião, um bom Call of Duty tem de sempre ter bons killstreaks como, sei lá, Dogs, Swarm, Vital Warships, Vsets ou Haters, o que lhe queiram chamar. UAVs e counters, sem aquelas invenções que têm feito em alguns Call of Duty's. Tem de ter sempre esses bons killstreaks pesados, fortes. O UAV counter e o Haters são sempre bastante importantes. E depois eu gosto de ter bons killstreaks no meio, como as Sentryguns. Gosto que elas tenham alguma utilidade. Predator Missiles ou Hellstorms ou whatever. Aqueles helicópteros controlados pelo AI que não são assim tão poderosos, mas continuam a fazer algum caos. E eu gosto sempre de ter bons killstreaks assim. É preciso bons mapas, que não temos visto já desde o Black Ops 3. Os mapas do Infinite Warfare, vai, eram mais ou menos, mas mesmo assim, os do Infinite Warfare do Warlord 2 não eram nada comparados com os do Black Ops 3. Outra coisa que eu acho que é bastante importante para termos um bom Call of Duty é não haver skill-based matchmaking. Se vocês não sabem o que é skill-based matchmaking, é em que os jogos em que vocês entram dependem do vosso skill, do vosso QD, do vosso score por minute, etc, etc. Por exemplo, se eu tiver QD 3, não vou jogar obviamente com um gajo de QD de 0.5, é uma coisa muito rara. E isso está errado. Eles fizeram isso no Advance Warfare e no World War 2. No Black Ops 3, eu penso que existe um bocadinho de skill-based matchmaking que eu não gosto muito também. Não é tão mau como no Advance Warfare, nem como no World War 2, mas de vez em quando torna-se um pouco irritante. Eu acho que no Infinite Warfare, por exemplo, não sei se era de haver menos try-ards, porque os try-ards não gostavam tanto do jogo ou algo do género, mas eu achava que estava perfeito. Os lobbies que eu encontrava, eu encontrava sempre try-ards de vez em quando, mas eram muitos noobs e era assim que eu gosto de um Call of Duty. Um bom jogador de Call of Duty gosta de ser recompensado por ser um bom jogador de Call of Duty. E isto é o principal que eu quero ver num Call of Duty. Depois temos extras como, por exemplo, a campanha. Eu quero ver uma boa campanha. Eu, por tudo, quero que volte uma campanha co-op. Era o que eu mais queria em relação à campanha. Mas eu espero que eles, no Black Ops 3, fizeram uma grande campanha em termos da jogabilidade, do que se podia fazer de co-op, etc, etc. das missões, de quão completa a campanha era, em que tínhamos camos, challenges, tínhamos aquele... missões... estava excelente. A história, horrível. E isso foi uma coisa que me atormentou um pouco, como é que eles conseguiram fazer um trabalho tão bom com a jogabilidade e com os modos, com o que havia em si na campanha, e a história ser tão pobre e tão miserável, o que nunca me tinha acontecido num Call of Duty. Ainda temos também os zombies, que eu espero... basta serem iguais ao Black Ops 3. Para mim, excelente. E já temos uma coisinha para alternar com o multiplayer, para aquelas pessoas que só jogam Call of Duty terem sempre algo para fazer. Bem, isto é o que eu espero que aconteça no próximo Call of Duty. E se isto não acontecer, ou seja, se o próximo Call of Duty não for bom, temos duas opções. Primeiro, as pessoas que só jogam Call of Duty, e que não querem saber mais de nenhum jogo, provavelmente muitas vão-se afastar da Playstation, da Xbox, do PC, whatever, de onde se quer que eles joguem, e vão sair desta comunidade e não vão voltar a tocar nisto, simplesmente porque eles só jogavam Playstation pelo Call of Duty, e se o Call of Duty não é bom, deixam de ter interesse. E é o que tem acontecido bastante, e que nós vemos, é que os jogadores de Call of Duty não se mantêm ao longo dos anos, ultimamente. Vão saindo, 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 e claro que estão a entrar jogadores novos sempre. Nubes, há muitos nubes, mas não se vê tanto por causa do skill-based matchmaking que tem sido implementado também nos últimos jogos. E isto é uma estratégia para que os jogadores novos se consigam entrar bem no jogo, sem serem demolidos a toda a hora, estão a perceber? É basicamente essa a estratégia da Activision com o Call of Duty. A segunda opção que temos, é, os jogadores que jogam Call of Duty, mas de Call of Duty, mas também gostam de jogar outros jogos, provavelmente deixam de jogar Call of Duty, ou jogam muito pouco, que é o que me tem acontecido a mim. Houve uma altura que já deixei de jogar Call of Duty, depois voltou a jogar pouco, mas World War 2 nunca mais voltou a tocar naquilo, em princípio, porque aquele jogo era mesmo muito mau, e nunca odiei tanto do Call of Duty, nem o Ghost, que eu achava que era péssimo. No Ghost eu cheguei a Prestige Master, neste jogo eu não conseguia ter esse tipo de diversão, sequer para chegar a Prestige Master. Portanto, estão a ver, eu tinha que a D3, tinha Vitor Rockets, essas cenas todas, e mesmo assim não me conseguia divertir naquele jogo. E então, que opções é que essas pessoas que vão deixar o Call of Duty têm? Bem, mais recentemente eu tenho, como já falei em vários vídeos, tenho começado a jogar e já tenho alguma experiência até neste jogo, que é o Rainbow Six Siege, é um jogo da série do Tom Clancy, se vocês provavelmente já ouviram falar alguma coisa disso, se não viram, podem ver no meu canal, eu no meu canal tenho livestreams, pelo menos uma montagem do jogo, portanto, podem ir ver, estejam à vontade, no meu canal há disso. E é um jogo que recompensa bastante os jogadores quando se aprende a jogar, e eu sei que é muito difícil iniciarmos naquele jogo, porque eu já passei por isso, e mesmo assim, eu não sou nada de especial ainda, sou um jogador médio, e mesmo assim, consigo sentir quando eu fui melhor que os adversários, e sentir que a minha estratégia foi melhor, que é um jogo bastante estratégia, um first-person shooter com muita estratégia, muito jogo de equipa, e é preciso ter muito conhecimento do jogo, e isso, como é que eu ia dizer? Recompensa bastante os jogadores que jogam este jogo há muito tempo, que é uma coisa que não acontece tanto no Call of Duty, como vocês viram, por exemplo, ali naquele clipe inicial que eu pus, com o Noob simplesmente jogou lá com uma bazuca e pronto, mandou-me uma bazucaada e eu morri à toa. Também pode acontecer no Rainbow, porque se acertarem na cabeça, portanto, é logo one shot, one kill, com qualquer arma, basta acertarem na cabeça, e isso pode ser por vezes no skill, mas não existe em maciço naquele jogo, portanto, é tomar isso em consideração, estão a ver, mesmo na consola não existe em maciço, foi uma coisa que me surpreendeu, mas pronto. Para além disso, temos o Fortnite, que é um jogo que provavelmente todos vocês já ouviram falar, se não, jogaram até, é um jogo que toda a gente neste mundo já jogou, e é um jogo que está a tornar bastante popular, mas não sabemos até quando é que ele se consegue continuar com este nível de popularidade. Está quase a sair o modo PvE, o modo contra a campanha, basicamente, a campanha co-op, acho que está quase a sair grátis para toda a gente, e isso claramente vai ajudar o jogo ainda mais, mas eu estou curioso para ver até onde é que este jogo dura. Depois temos sempre jogos como CSGO, Battlefield, etc, etc, que certos jogadores fogem para estes jogos, vão para jogos de PC, etc, etc, e depois, a partir daí, perdem-se diante de montes de jogos que por aí há, que, ao fim do cabo, não são melhores que o Call of Duty, porque o Call of Duty é sempre um jogo excelente, mas, ultimamente, tem-se tornado excelente para os nubes, e não para o jogador que já cá está, estão a perceber, e eu acho que é isso que é importante. O próximo Call of Duty tem de ser um Call of Duty feito para as pessoas que já jogavam Call of Duty antes, não é para os jogadores novos, que é para conseguirem manter os jogadores novos, e, ao mesmo tempo, voltar a chamar os jogadores que já jogavam este jogo há muito tempo, e comprarem DLCs, etc. Eu não compro uma DLC desde o Ghosts, à exceção do Black Ops 3, porque o Black Ops 3 comprei pelos zombies, porque este nenhum dos outros Call of Duty vale a pena, nunca comprei uma circular drop, não vale a pena comprar os mapas DLC, não vale a pena mesmo, os jogos, o DLC não vale a pena. Se vocês olharem para um jogo como o Rainbow, as DLCs são todas grátis, mas tem um Season Pass que oferece montes de coisas, quase que ao nível do Fortnite vá, e que está muito bem feito. Portanto, eu acho que é aí, nesses aspectos, que esses certos jogos ganham o Call of Duty. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, já sabem, deem like, subscrevam o meu canal se forem novos, e ativem o sininho, para receberem notificação, sempre que eu faço uma live stream, ou um vídeo, etc. Mas pronto, pessoal. Fiquem bem, e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.